Cara, vamos só falar rapidamente aqui também disso, porque tem até a chamada aqui para o vídeo, tem isso de distribuir 54 milhões de reais, então a gente não falou sobre isso ainda, só para ficar claro, a Builderol tem a vertente de plataforma, mas ela tem uma oportunidade de negócio também. Mais para frente, gente, a gente vai falar mais sobre isso, inclusive abrir essa oportunidade para vocês aqui. Mas só para dar um spoiler para vocês, eu entrei na Builderol em novembro de 2019, comprei uma franquia ou uma concessão, enfim. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro mês eu fiz 15 mil reais. 15 não, foi 19 na verdade, porque eu acho que eu fui o que vendi mais no mês, ainda recebi mil dólares lá de bônus. É claro que isso não é comum, vem da audiência que eu tenho, é óbvio, óbvio, mas assim, se você pegar isso aqui que a gente conversou, tiver uma visão pelo menos de médio prazo, cara, a Builderol é um negócio surreal. Então fala um pouco sobre esses 54 milhões aí. A gente vende a Builderol através de afiliados, que não são bem afiliados. Eu não gosto do termo afiliado, são empreendedores que têm o seu negócio dentro da Builderol. Ele faz da Builderol o negócio dele, porque ele tem o cliente dele, ele tem o afiliado dele e ele ganha dinheiro do cliente do afiliado dele. Então é como se eu abrisse uma franquia, eu estou vendendo o meu produto aqui, é tudo meu, e se o fulano quer vender também, ele vai vender, o cliente dele também gera dinheiro pra mim. Então a gente tem um modelo de franquia e sub-franquia, vamos dizer. O nosso afiliado é dono do próprio negócio. E é assim que a gente vende a Builderol. A gente não investe, a gente não compete. A gente dá na mão dos nossos afiliados, que são empreendedores, pra vender a Builderol. Então, mais da metade do que a gente ganha volta para o pessoal que está vendendo e trabalhando, e fazendo a coisa acontecer. Agora, como a Builderol é um ótimo produto, toda vez que você tem um ótimo produto com muita demanda, você tem uma oportunidade de negócio. Se você olha pro iPhone, o iPhone é um ótimo produto e todo mundo precisa de telefone. Então, vender iPhone é uma ótima oportunidade de negócios. montar uma loja de celular é uma ótima oportunidade de negócios. Mesma coisa na internet. Hoje, todo mundo precisa ter presença digital. Todas as empresas, negócios, prestadores de serviço, todo mundo precisa ter site. Todo mundo precisa atrair clientes, pegar leads, manter a comunicação. Todo mundo precisa vender pra internet, né? Ainda mais hoje no mundo de pandemia aí. É super necessário que você tenha uma presença na internet mesmo. Então, a demanda pelo nosso produto é absurda. É assim, todo mundo precisa. Você tem um produto que todo mundo precisa. E eu tenho uma solução que é a melhor e mais completa do mercado. Logo, eu tenho uma ótima oportunidade de negócios. Então, a Builderol ficou muito conhecida também como uma ótima oportunidade de negócios pra pessoa trabalhar no meio digital ou pra ela abrir uma agência ou coisa parecida. E nesse caminho, Fabrício, nos últimos três anos, tá? A gente tá trabalhando nisso aqui há muito tempo. A Builderol já tem aí a OMB 100. A gente começou há quase sete anos. A Builderol tem quatro anos. Mas nos últimos três anos, a gente pagou 54 milhões de reais em comissão pros nossos empreendedores. Se você quiser chamar de afiliado. Ou seja, funciona, dá dinheiro, gera dinheiro e é um negócio estável. Nós temos afiliados que ganharam mais de um milhão com a Builderol. Nós temos afiliados já batendo a base de dois milhões de reais só com a Builderol, só com o nosso produto. E daí vai. Só que assim, quando o cara aprende a trabalhar com a Builderol, vende Builderol e ele chega num ponto de autoridade que ele tá vendendo, tá ganhando grana, tem resultado, ele acaba vendendo um outro produto, acaba desenvolvendo outro negócio, acaba criando um curso e daí vai, entende? A Builderol é uma ótima porta de entrada pro mundo do mercado digital. Mas os meus melhores afiliados, os caras que realmente faturaram muita grana, aprenderam muita coisa dentro da Builderol, acabaram criando seus próprios produtos, seus próprios negócios e hoje eles têm também outras fontes de renda além do negócio Builderol. Mas a gente, em comissão nossa, a gente pagou mais de 54 milhões. Cara, muito bacana. E assim, eu sou a prova viva de que realmente funciona. Só, eu vou falar uma coisa aqui. Eu acredito que eu possa falar. Claro. É, assim, sob um valor, tá? Só pra vocês terem ideia. Mas como eu tô dizendo, eu tenho uma, é uma, como ele falou, é uma espécie de franquia e sub-franquia. É como se eu tivesse uma franquia. Cara, eu pago mil reais por mês pra vender a Builderol. Eu pago mil reais por mês pra ter o direito de vender a Builderol. Alguém pode achar isso uma loucura, né? Mas, cara, eu não sou burro. Se eu pago mil por mês pra fazer isso, é porque volta mais que isso. Do mesmo jeito que o Eric falou, pô, do iPhone. Não, o iPhone é uma excelente oportunidade, mas eu nem sei. Eu acho que o iPhone não é a questão de franquia. Mas se fosse, cara, ele ia te falar assim, ah, você quer montar uma loja do iPhone aí na sua cidade? Me dá um milhão aí. Exato. Seria isso aí, né? Porque, pô, você tem um negócio extraordinário na mão, né? Então, pô, é um negócio que pra mim faz total sentido, cara. A sua, você na verdade tem uma concessão da Builderol, né? Como se você realmente tem uma franquia da Builderol. Exatamente. Mas não é a nossa maioria. São pouquíssimas pessoas. A grande maioria é um afiliado, né? É um dono do business Builderol. É aquele cara que trabalha promovendo, vendendo. Não tem um compromisso de mil reais por mês. Ele paga só a mensalidade da própria plataforma mesmo. E ganha com a própria plataforma. Então, a gente tem vários níveis de comprometimento. O cara tá muito comprometido e tá super focado no marketing digital. E tem como fazer. Ele compra uma franquia e ganha mais. E se compromete mais e trabalha mais. O cara que tá com um comprometimento médio, ele se torna um afiliado. Que, na verdade, é um empreendedor. Paga só a mensalidade da própria plataforma. E vende e ganha também as comissões. Enfim, e faz muita grana, né? Todos eles. As pessoas... Olha só que incrível. As pessoas que eu paguei o prêmio de um milhão de reais já, não são franqueados. Até porque a franquia a gente só tem no Brasil, né? São afiliados normais mesmo. Então, quer dizer... A oportunidade é boa pra todo mundo. Seja você um investidor que queira comprar uma franquia. Ou seja você um empreendedor que queira trabalhar usando a ferramenta. Se tornar um afiliado e promover ali até onde você alcança. A oportunidade é boa e lucrativa pra todo mundo. É. Hoje, eu nem sei se você tá vendendo franquia hoje, mas até a última vez que eu vi era... Tava 12 mil, né? 12 mil reais de entrar. Pra entrar e mais mil por mês. É 12 mil pra taxa de adesão e mil reais por mês. Mas no momento a gente não tá vendendo porque a gente quer controlar um pouco o número de franqueados que a gente tem. Quer manter isso sob controle. Até pra não ter nada... Então, nem tem mais a oportunidade de comprar franquia. Por enquanto. Por enquanto a gente só tá trabalhando com empreendedores normais mesmo. O pessoal que é o grande contingente que faz abdurar o seu sucesso que é, né? Ah, bacana. E assim, galera. Então existe essa possibilidade de estar mais pra frente, como eu tô dizendo. A gente vai fazer outras lives, tá? Pra falar sobre essa oportunidade. Pra quem fizer sentido, obviamente. Tem uma taxa também, né? Mas bem menor do que essa de 12 mil aí. Se você estiver assistindo ao vivo, aqui embaixo vai ter um link pra você conhecer a plataforma Builderol, né? Se fizer sentido pra você, você se inscreve lá. Já sabendo, né? Que eu tenho uma franquia, então você tá contribuindo aqui bastante com a minha prosperidade. Gratidão por isso. Mas pra quem, né? Deseja trabalhar com a Builderol, assim como eu faço. Se você estiver assistindo essa live aqui, sei lá, daqui a umas duas semanas, pode ser que tenha um link aqui abaixo pra você saber mais sobre essa oportunidade de negócio também. Mas daqui a umas duas semanas que a gente vai apresentar isso pra vocês aí. Então, se fizer sentido, fica ligado.